E o domingo foi de festa para sombrio, no extremo sul de Santa Catarina. Foi inaugurado o novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar. A estrutura atual não comportava mais as demandas da unidade que conta com 19 bombeiros militares e 38 comunitários. As obras da nova sede começaram em 2021 e foram entregues à corporação neste domingo. O governo do estado investiu mais de 1,7 milhão de reais e outros recursos foram obtidos pelos próprios bombeiros. Então nós resolvemos mudar de endereço para uma localização melhor, de fácil acesso aos outros municípios e também à própria BR-101. Numa localização da cidade mais próxima às empresas, numa área mais comercial e industrial. E ao longo desses 15 anos nós tivemos uma melhoria de efetivo, de viaturas, de equipamentos. E o espaço físico acabou ficando pequeno e a gente buscou então um prédio maior que comportasse o nosso efetivo. Tanto o público interno que trabalha com a gente quanto o público externo para que pudéssemos atender melhor aqueles que aqui chegam. Parte do recurso, recurso próprio, fruto das taxas de vistoria e análise de projeto em convênio com o município de Sombrio. Parte do recurso do governo do estado por meio do comando geral. E parte do recurso, doação também, do empresariado do município vizinho de Jacinto Machado. E por fim, emendas parlamentares de quatro parlamentares. Deputado Zé Milton Schaeffer, deputado Coronel Mussolini, deputado Ada De Luca e deputado Rodrigo Minotto. Ambos, todos eles, né, da legislatura 2019-2022. Que destinaram emendas parlamentares para que pudéssemos colocar recurso na nossa obra e aí finalizar o prédio. Além do prédio, novos equipamentos foram entregues. Eles irão ajudar nos trabalhos de socorro e administrativos realizados pelos bombeiros. Hoje nós estamos entregando, além da obra, né, da inauguração da obra, que são mais de dois milhões e meio de reais investidos só nesse prédio, também uma viatura 4x4 para apoio em diversos tipos de ocorrências, de força-tarefa, ocorrência que exige uma viatura com essa característica. Um equipamento desencarcerador, que é aquela ferramenta de corte de veículo em caso de resgate veicular, super importante para esse tipo de ocorrência, que é bem recorrente na nossa região também. E também um caminhão de combate a incêndio no valor de um milhão e trezentos mil reais, investimento do governo do estado, uma viatura também zero quilômetro. O governador do estado marcou presença na inauguração. Ele destacou a importância de parcerias entre o estado e a sociedade. Numa união de esforços entre sociedade civil, classe política, a prefeita Gislânia através do seu município e o governo de Santa Catarina. Então vim aqui como governador para entregar essa obra, essa obra que cuida do patrimônio das pessoas e cuida principalmente da vida das pessoas. Eu tenho por sombrio um carinho todo especial. O governo de Santa Catarina vai fazer de tudo para prestigiar o sul de Santa Catarina. Vai acabar essa história de que o progresso só vinha até Criciúma. Vai para o sul de Santa Catarina porque o nosso estado é o único, é um só. E tem riqueza, tem desenvolvimento, tem coisa bonita, tem todos os cantos de Santa Catarina.